Tá difícil comer cedo nessa casa Acredito nisso não Ô raiva, viu? É insolente! O que foi, Júlio? Vem colocar minha ração aqui Já acabou Tô morrendo de fome Eu botei a ração agora e já acabou O morto de fome do Juninho Já comeu tudo Eita, meu Deus Tá bom, só terminar de almoçar aqui já vou Depois tu come A prioridade aqui é de quem paga as contas Bora, vem logo Tá bom Eita, que eu já tava chamando a polícia, ó Isso é maus tratos, viu? Me deixar passando fome Ô, Júlio, desculpa, cara Eu não sabia que tinha acabado a ração Dessa vez eu vou deixar passar Mas não abusa da minha boa vontade não, viu? Hoje eu tô de bom humor porque deu gato no jogo do bicho O que foi? Tu disse que a ração tinha acabado, Júlio Tá cheinha aqui a vasilha Pois então, olha aí, ó Não tem mais ração no meio, não E porque toda vez tu só come a ração do meio O que que tem que comer a da borda também? Meu bigode É por causa do meu bigode E o que que tem o teu bigode? Quando eu vou comer essa ração da beira da vasilha O bigode fica encostando e me dá agonia O raiva, viu? Meu filho, isso aqui não é só de enfeite, não Além de me deixar muito charmoso Ele tem um monte de utilidade Só que é muito sensível, né? Até o vento, quando bate muito forte, incomoda Ah, então é por isso Que quando tu tá temando comigo Que eu te peço pra sair de algum lugar Que tu não quer sair Eu assopro na tua cara E tu sai Ei, Júlio Licença aí que eu quero ligar o forno Depois tu liga Agora tô ocupado Depois não Quero usar agora esse forno Agora tá ocupado Pé surdo por acaso? Se eu ligar esse negócio Vai esquentar Aí tu vai queimar tuas patas Aí eu quero ver depois, viu? Vai, liga Aí tu vai preso E a casa fica só pra mim depois Nada Vai me fazer sair daqui O que é isso? Para com isso, ceboso Vai, pode usar Ô raiva, viu? Então quer dizer que tu sai É por causa do desconforto Do vento batendo nos teus bigodes, né? É É por causa do desconforto, sim Mas Nesse caso aí É o desconforto Da caatinga Batendo no meu focinho Ô bafo do Jacho, viu? Pelo amor de Deus Tua cara Eu não tenho bafo? Ceboso Esses bichos estão no trabalho Vem uma frescura Até pra comer ração Não come ração dormida Não come ração espalhada Ai, ai Pronto Agora eu quero ver Ah, até que enfim fez algo que preste, né? Tá com gosto estranho Tu foi no banheiro? E mexeu na minha ração sem lavar a mão, ceboso? Ih, rapaz E aí, mano? Muito obrigado por assistir nosso vídeo Não esquece De deixar o seu like Comentar o que você achou Compartilhar com os amigos E Seguir o nosso canal Valeu! Até a próxima E aí E aí E aí Tchau, tchau.